Então, eu fui falar primeiro com a direção do colégio porque o menino é aluno também E daí a direção agora tava falando, tipo, denuncia, mas não apaga Então eu denunciei e apagou Não, a delegacia do... Saber Crimes? Aham, lá no centro Mas eu vou deixar assim primeiro Mas uma eu consegui tirar print, pelo menos Não, os prints já ajudam, mas você vai printando tudo De onde cai, colocou as tuas coisas? Teu telefone? O pior colocou nesses grupos, no meu telefone Que idiota Olha o bullying Só que o pior é que, tipo, eu ainda vou pegar e me ferrar na história Por quê? Porque eu fiz uma piada com ele Não, não vai Não vai A piada foi pesada? Mais ou menos Conta a piada É que, tipo assim, a gente tava na biblioteca fazendo trabalho Aí tava eu e o meu outro amigo e ele do outro lado Não tava de nada a ver com o nosso grupo Aí eu tava falando com o pior do meu grupo, tipo assim Aí ele falou assim, nossa, mas não sei quem é preguiçoso Aí eu falei, ah, baiano também é preguiçoso Mas o apelido dele é baiano Não, ela não é baiana nem nada Tem nada a ver Tem nada a ver Sabe a piada aleatória? Tipo, a baiana é preguiçoso Ah, quem é gaúcho é viado? Não Entendeu? Sabe essa piadinha? Ah, não, isso daí é igual o Lula fez a piada, né? Pelotas É De fabricação de gay, né? É Então Mas é que, tipo assim Eu tava falando com uma pessoa da minha equipe Do meu trabalho Aham Falando que, tipo, ah, baiana é preguiçoso Tipo, não tinha nada a ver com ele Não, mas Você já viu os 10 mandamentos Coloca, dá um Google aí 10 mandamentos do baiano Tu vai dar risada Os 10 mandamentos do baiano é uma maravilha Esse cara vende camiseta lá Pode ler, hein? Viva pra descansar Se vir alguém descansando, ajude-o Perme a sua casa, ele é seu tempo Trabalho é sagrado Não toque nele Adore seu trabalho E fique horas pra não ser 10 mandamentos do baiano Então agora eu espero Ainda bem que você me mostrou isso Que é um motivo que eu não Não ficar bravo Não levar nenhuma sanção também nesse mundo Não O cara vende camiseta com esse daí Lá na Bahia Então você acha que eu não me ferro? Não se ferro Pode ficar sossegado Nem, tipo, em delegacia? Não Pode ficar tranquilo Sinto dizer, mas eu acho que o cara vai ser expulso Bom demais Ah, e o pior sabe o que era? Que ele se fazia de meu amigo Sabe o que ela fala de sua amizade agora, né? Eu sei, a maioria é assim, velho Não existe amigo Existem poucos, né? Bem poucos Dois, três Cinco Amigo de verdade é pai e mãe É, né? Não, mas o pior foi que eu comecei a receber as mensagens ontem à noite Aí ontem à noite eu no meio da missa Os caras me ligam Quanto que estão precisando de cocaína? Caralho, velho Cara E eu tentando desliga, tu liga, desliga Para a mensagem, para a mensagem Vai ter que mudar de número Eu acho que eu vou fazer isso É, mas primeiro faz a... Todo o processo da escola Aham Tá que ele é pau E o Piá já tomou duas advertências esse ano Ah não, vai ser expulso Se ele tomar a terceira ele é expulso Mas você já tá expulsão já Mas aí você vai dar delegacia esse negócio Não vou Não Ah, mas eu não quero Não, cara, vai fundo Ih Porque eu tenho medo de me ferrar pelo que eu fiz Não vai se ferrar Pode ficar tranquilo A Piá... Oi, menino Ei Ele não é baiano Não Ele é moreno Não, é branco É branco Ah, velho Esquece, vai Ele é descendente de italiano e polonês Ah, esquece Esquece da piada, velho E outra Eu posso pegar quem que tava do lado no trabalho E fazer como dele, essa unha minha Claro Você não chamou o cara de baiano? Eu não chamei ele Eu falei que baiano é preguiçoso Só isso É E é mesmo Cara, tá sossegado pra ferrar com o cara Olha que delícia Ó, a carinha Ui, que delícia Carinha de bumbum guloso Meus pais não sabem ainda Cara Vou contar pra eles agora Pode contar Mas já é pra delegacia já Ah, junta o que você tem Leva o celular É, eu vou esperar porque acho que vai chegar mais mensagem hoje Vou esperar chegar mais umas da casa Porque eu apaguei as outras duas, né Aham Na burrice No desespero É Não, eu ali Porque ali é um colégio de freira, né Ush Aí, tipo Eu com a vice-diretora na minha frente Que, tipo, não é freira E ela falou assim Só denuncia, mas não apaga Porque daqui a pouco a diretora chega E eu vou conversar com ela E na segunda-feira a gente te chama E eu assim, ó Nossa, aí o cara já era Não, e hoje eu conversando com meus amigos Mostrando um negócio pra ele Pra eles E aí ele, nossa Mas esse João come bosta mesmo De fazer uma coisa dessas Mas sabe qual que é o pior da história? Ah O desgraçado me postou no Instagram Como assim? Porque, tipo assim Eu não teria provas contra ele Aham Que foi ele que fez Aham Aí o que aconteceu? Eu fui Depois da piada Eu falei Depois da piada Isso era de noite já E a piada foi de manhã Eu tava falando com um amigo meu Eu falei assim Ah, será que não foi o João Que não fez isso? Eu falei Ah, deve ter sido, né? Daí eu falei Ah, olha no Twitter dele Pra mim No Instagram dele Se ele postou alguma coisa De repente ele Passou no Twitter Ou no Instagram O meu número, né? Aham Ele falou assim Ah, tá bom Porque eu tentei ver Eu tava bloqueado Aham E a outra Todos os grupos Que ele mandou meu contato Puta que pariu Ah, esse foi Daí tem ali o nome dele Que é o Instagram privado dele ainda Putz Já era Já era, velho E tem uma outra menina Que é uma das minhas melhores amigas Que ele mandou pra ela Olha o que eu tô fazendo com o Carlos Vamos ver como é que ele fica Caralho, velho Eu vou pedir pra ela Me mandar o print Mana Pode mandar Caraca Gostei Mas pensa uma pessoa Que hoje tinha uma prova de matemática Uma prova de química Que precisava de nota Um estresse Ferrou Passa carinho Isso depois Qualquer coisa Eu falo com a diretora E peço pra fazer de volta Bem nessa Tá louco Brincadeira assim Não se faz não, mano Ainda mais com a internet, né? Internet, cara Acho que é Vou te contar uma história Eu fazia Não deu nada E hoje o pessoal da sala É, se você atirei Hoje o pessoal da sala Tava falando assim Se a gente entrasse Com cada Com cada Merda que o João faz Com uma super dança